Hoje, nós temos que fazer apenas uma coisa, puxar essa cordinha. Toda vez que eu puxo essa corda, acontece alguma coisa. Ou, no caso, nós ganhamos alguns números. E a ideia é essa, a gente puxa e ganha um número, puxa e ganha um número. Eu só tenho que fazer isso. E quanto mais eu puxar, mais número eu ganho, mais número eu ganho, mais número eu ganho, mais número eu ganho. É só não parar e... De repente, nós podemos gastar um pouco desses números. A gente clica aqui e ganha uma orb. Essa orb, ela pode ser utilizada pra quê? Não sei, mas vamos continuar fazendo. Quanto mais a gente faz, a gente custa... Quanto é que custa isso aqui? 25? 25? Não, custa 23. Cada orb custa 23, porque não pode ser número... Oh, que isso? Gaste um pouco das orbs. Clique em mim. Cliquei. Oh, olha aí, tá gerando. As orbs são coisas elétricas agora, que estão gerando sozinhos números. É isso. Isso aqui é tipo um clicker, gente. Mas não é, porque eu tenho que ficar puxando. É diferente. Compra mais orbs. Mais orbs. Mais orbs, isso. Eu quero mais orbs. Vamos. Gere mais, gere mais pra mim. Vamos, continua puxando. Não para, não para, não para, não para. Vamos lá, mais orbs, por favor. Obrigado. Vamos. Eu preciso de mais números. Eu preciso de muitos números. Ahn, gera mais, gera mais, gera mais. Vamos. Isso. Vambora. Vamos lá. Oh, o que é isso? O que é esse negócio aqui? Ahn, tá bom. Me pegue e me plugue. Aonde? Eita, tá aparecendo os números aqui. O que é isso? Plug aonde isso aqui? Mudar o dígito custa 10 mil pontos. Enviar o número custa 100 mil. Clique e ache minha casa. Ahn, sei lá, aqui. Opa. Agora clique para ganhar upgrades. Tá bom. Uh. Eu gasto o quê? Ah, eu gasto uma orb fazendo isso. Tá. Ah, peraí. Se eu clicar aqui, eu posso mudar o número? Ahn, ih, eu preciso de mais... O que é isso? O que são esses números? Ah, tem muita coisa aqui. Peraí, eu não tô vendo. O que são isso? Será um puzzle? Ahn, talvez as respostas estejam nas sombras. Hum. Ahn, se eu clicar nisso aqui... Peraí. Clica. Ahn, os números, quer dizer, os pontos precisam ser maiores. Ah, tá bom. Eu preciso de 10 mil pra mudar um dígito. Caraca, eu tenho que descobrir qual é o dígito, é isso? Isso aqui, tipo, virou um... É um puzzle game isso aqui? Oh, peraí. Olha. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, o número três é esse aqui. Tem outros? Peraí, eu posso iluminar aqui a parada? Ahn. Ó, o número seis é o penúltimo. Cadê? Tem mais coisa? Tô vendo nada aqui. Tá, peraí. Se eu clicar aqui, eu gasto orb, é isso? Pra fazer isso? Upgrades. Boa. Deu upgrade. Agora, quando eu puxo, dá quanto? Dava um. Agora dá dois. Então, puxa mais. Puxa mais. Pega mais orb. Eu preciso de mais orb. Tá, beleza. Ahn, não tenho mais dinheiro. Puxa mais. Peraí, ativa isso aqui pra me dar mais. Vamos. Vamos juntar mais. Eu quero mais. Mais! Ok, vamos lá. Eu quero dar mais um upgrade. Vamos lá. Pega mais orb aqui. Dá mais upgrades. Ok, tá quase lá. Preciso de mais orbs. Vamos. Ok, gostei do jogo, mano. O jogo é bom. O jogo é meio misterioso também. Tá, eu tenho... Até agora eu tenho três e tenho mais alguma outra coisa, né? Três e seis. Tá, puxa mais. Eu quero mais orb. Dá mais upgrade. Vamos lá. Mais um. Mais um. Pronto. Quanto eu ganho agora? Peraí, deixa eu pegar mais orb. Eu tô no seis. Quando eu puxo, dá doze. Eu tô ganhando seis, então. Vambora. Mais. Mais números. Clica nesse. Deixa eu dar upgrade nesse aqui, ó. Deixa eu dar upgrade desse lado. Que pode gerar mais pra nós. Vamos lá, ó. Upgrade, 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 upgrade. Tá gerando mais? Seis, sete, oito, nove. Não parece. Talvez tenha que começar de novo. Talvez tenha que começar de novo. Peraí. Vai, 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 vai. Isso. Gera mais. Gera mais números. Dá pra puxar assim de lado? Não, né? É, não. Tem que ser pra baixo. Tem que ser pra baixo e pra cima. Tá bom? Foi? Foi. Deixa eu dar mais upgrade. Ih, eu não tenho mais orb. Caramba. Tá, clicar na orb. Vambora. Pô, não tem um jeito de clicar automático nessa orb aqui? Foi. Gera mais. Mais um. Vamos lá. Dá mais upgrade ali. Bora. Mais upgrade. Vai agora. Três. Oh, tá indo mais rápido. Tá indo mais rápido. Tá gerando mais. Tá gerando mais. Boa. Acelera. Mano, eu tenho que chegar a 10 mil pra mudar o dígito. Você tá de brincadeira comigo. Vai. Deixa eu ver o que é isso aqui de cima. Vamos ver. Faz upgrade. Ixi, vai demorar. Tá, beleza. Puxa mais orb aí. Traz mais orb. Beleza. Mais orbs. Vamos lá. Upgrade. Nossa, é pouco ali, hein? Vai. Preciso de mais orb ali. Mais orb. Mais orb. Mais orb. Vamos lá. Ativa esse negócio. Eu preciso de mais orb pra gastar. A orb só gasta quando tá aqui, certo? Tá, então vamos lá. Tem uma física envolvida. Tipo, até no negócio que eu solto assim, ó. Tem uma física envolvida. Tá, vamos lá. Mais orbs, por favor. Upgrade. Não vai terminar esse upgrade nunca? Vamos lá. Opa. Ativou. O que é isso aqui? Ok. Ah, tá gerando orb automático. Boa. Continua puxando então só. Só puxa. Só puxa. Agora não dá mais pra dar upgrade, né? Não, não dá. Tá bom. Vamos lá. Eu tô procurando outros números agora, gente. Eu só tenho dois. Eu tenho que achar seis. Aqui não tem nada. Pera, tem coisa aqui pra baixo? Não, né? Tá, só tem esse seis e esse três. O resto eu não achei. Mais nada. Tá, talvez eu tenha que pegar mais números. Não sei. Coloca essa parada aonde agora? Coloca aqui então, vai. Vamos dar uma melhorada aqui, ó. Vamos gastar aqui pra pegar mais por clique. Por puxada, no caso, né? Vamos lá. Vai gerando as orbs aí pra mim enquanto eu vou puxando aqui. Vamos lá. Mano, esse jogo que vocês pediram pra mim pra eu jogar é realmente fenomenal. Estão de parabéns, mano. Que jogo legal, velho. Vocês podem me indicar mais jogos assim? Jogos com... Pelo visto, eu espero terminar esse jogo nesse vídeo, né? Mas jogos que são assim... Quanto é que eu ganho agora por puxada? Pera aí. Seis. Vai pra dezesseis. Ganhou dez por puxada. Beleza. Esses jogos que tem início, meio e fim em um vídeo só é maravilhoso. Todo jogo pode ser assim, né? É só editar e tirar as partes. Vamos lá. Sobe de novo aqui. Eu quero ver o próximo. Beleza. Agora, quando eu puxo, catorze. Vai pra trinta e três. Dezenove, é isso? Catorze. Vinte e quatro. Não, pera aí. Dez. Vamos ver. Mais fácil. Vinte e nove. Eu ganho dezenove, então, por vez. Dezenove por puxada. Isso. Tá bom? Dezenove por puxada. Continua dando upgrade. Vou dar upgrade no máximo aqui. Vamos ver. Gasta as orbs aí. Beleza? E a gente pode também ativar... Pera aí. Esse aqui também é uma boa melhorar que vai aumentar mais o meu... O meu output de números. Quero mais números porque eu preciso de dez mil pra mudar o dígito. Vai ser insano fazer isso. Vamos lá. Mais upgrade. Bora. Dá upgrade. Quando ativar a próxima vez, vai funcionar, né? Isso. Vamos lá. Tá automatizado o negócio. Só continuar clicando aqui. Vamos chegar no nível quatro aqui. Mais, mais, mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Isso. Ativa de novo essa parada. Tá gerando bastante agora. Boa. Isso. Vamos deixar o negócio basicamente meu autoclicker ali. Vamos lá. Agora eu tô nível quatro. Deixa ele rodando desse jeito agora. E eu vou melhorar aqui agora. Desse lado. Bora. Quero mais. Mais números. Vamos. Ok. Tá funcionando bem. As orbs estão gerando ali, ó. A gente vem aqui agora e clica no upgrade automático. Poderia ter um clique do upgrade agora pra ser automático, né? Foi. Quanto é que eu ganho agora? Nem sei. Eu ganho muito. Mais de vinte. Sei lá. Vamos clicar nas orbs aqui. Gerar máximo de orbe. Bora. Se a gente... Tem uma rachadura aqui. Será que dá pra eu acumular orbe suficiente pra quebrar isso aqui? Deixa eu ver. Tem uma rachadura ali. Vamos encher esse container de orbe. Ver se a gente enxerga algum número escondido. Porque ela ilumina o lugar, tá vendo? Ela dá uma iluminada. Eu quero gerar mais e mais orbs aqui. Porque, ó. Isso aqui parece que tá rachando, tá vendo? Tem uma rachadura. Será que tem algum enigma ali? Eu não sei. Mas eu quero lotar esse lugar. Deixar o tubo todo cheio de orbe. Vamos ver se eu consigo. Ó, só na puxada. Deixa eu gastar uma orbe. Boa. Aí a gente vai gerando mais e mais. Que ele vai gerando mais orbe pra mim. Olha lá. Tá subindo. Vai atolar tudo. Ó, número um. Aqui, ó. É número um. Esse aqui. Esse aqui é um. Esse aqui é... Seis. Como é que é? Ó. Esse é seis. Esse é um. E esse aqui é três. Então é seis, um, três. É isso? O resto agora eu não sei. Pera aí. Vamos lá. Puxa mais. Puxa mais. Isso. Parou de vir em orbe. É isso? Parou? Gasta as orbes. Vamos. Vamos. Gasta as orbes. Eu vi que... Pelo menos eu cheguei. Eu ganhei alguma coisa. Vamos subir no máximo aqui que der. Tá gastando. Tá vindo cada vez mais orbe. Vai dando upgrade aí. Bora. A gente já tá. Eu não sei quanto é que eu tô dando por puxão. Mas eu vou terminar de dar os upgrades aqui. Eu vou chegar no máximo do upgrade aqui. Ok? Pra onde estão indo essas orbes? O que são essas orbes? Eu não sei. O que são os números? Eu não sei. Eu não sei nada. Eu só sei que eu quero continuar clicando. Vamos. Ah. Tô quase no próximo nível. Beleza. E não para de vir. Agora a gente tem que esperar juntar mais. Não tem jeito. Até que eu tô dando por puxado. Eu não faço ideia. Eu quero chegar no máximo de upgrade aqui. Pera aí. Eu posso clicar pra acelerar a geração de orbe? Acho que sim. Bora. Agora eu quero dar upgrade. Nossa. Os upgrades vão demorar muito pra fazer isso. Podia dar mais upgrade nesse negócio aqui pra acelerar a produção de orbe. Vai. Gera mais orbe aí pra mim. Caraca, mano. Vai, mano. Vamos ver o último aqui. Quanto é que dá? Deve dar mil e pouco, cara. Eu acho o próximo upgrade. Vamos pegar o máximo de orbe? Desencana. Deixa eu fazer na orbe ali. Vou clicar aqui pra continuar gerando energia pra nós aqui. Isso aqui parece alguma coisa com energia, né? Tem a ver, pelo menos. Vou chegar a 10 mil aqui. Vamos ver, ó. Vai. Chega a 10 mil aí. Bora. 10 mil. Boa. Primeira vez. Eu posso mudar o dígito se eu quiser agora. Hum... Tá. Eu já sei que esse aqui é 6. É isso? Se esse é 6, eu posso fazer assim, ó. Uhul. Custa 10 mil cada um. Tá bom. Eu tenho 9. Tá bom. Beleza. Sem problema. Sem problema. Eu gasto ponto, pelo menos. Não gasto orb. Eu gasto ponto. Ponto é fácil de conseguir agora. Vamos lá. Vamos dar upgrade no máximo aqui. Vamos lá. Upgrade no máximo. Foi. Completou. Terminou? Eu não posso mais dar upgrade, certo? Aqui não. Então, vamos vir aqui. Ativa essa parada. E continua dando upgrade desse lado agora. Ok. Vou dar upgrade em tudo. Porque vai gerar muito mais números. Consequentemente, mais orbs. E gerando números, eu consigo alterar o painel aqui, né? Pra enviar o número, custa 100 mil. Meu Deus. Eu quero saber quanto é que eu tô gastando no puxão agora. Pera aí. Deixa eu ver. O meu último puxão aqui. Vamos ver. Ok. Deixa eu puxar esse aqui uma vez. Quanto que deu? 198, é isso? Pera aí. Deixa eu puxar de novo. É isso? Acho que sim. 197. Beleza. 197 por puxão. Perfeito. Pra chegar no 10 mil é rapidão agora, né? Beleza. Continua gerando orbs aí pra mim. Vambora. Cara, tem que ter alguma coisa aqui. Não é possível. Eu coloco isso aqui. Eu ativo. Ele faz alguma coisa? Meu amigo não tá conectado. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Conecta ele ali. Vai. Bora. Vai. Eu quero mais. Eu quero mais upgrades. Vamos até o próximo. Vai gerar muito mais, eu acho, isso aqui agora. Quando eu ativar isso aqui agora, ó, uma orb gera muito. Se eu clicar mais, não? Não funciona? Não funciona, né? Tá. Continua fazendo upgrade, então. Ó, eu sei que o terceiro... Não. O 1, 2, 3... O quarto dígito é 1, certo? Tá, pera aí. Deixa eu continuar dando upgrade. O quarto dígito é 1. Eu vou anotar isso aqui. Eu quero testar. Eu quero chegar a 10 mil agora. Pera aí, pera aí. Gasta mais. Gasta mais. Quero fazer o próximo upgrade. Eu quero pensar aqui, se eu colocar 1 nesse aqui, será que vai dar alguma coisa boa pra mim? Porque eu acertei o primeiro dígito, tá ligado? Não sei. Vamos lá, vamos juntar mais aqui. Isso, vai dar o penúltimo upgrade dessa parada. Eu vou ligar ele. Tá gerando muito. Olha a velocidade que tá gerando, sozinho. Sem eu precisar clicar. E eu tô continuando clicando aqui. Eu tô anotando que, ó, é... XX316X. Eu preciso saber os outros agora. Ativa. Vambora. Continuar o upgrade. Vou chegar no upgrade máximo desse aqui agora. Vamos ver se ele me dá alguma coisa diferente. Porque eu preciso achar mais ainda 3 dígitos perdidos por aí. Vamos lá. Máximo. Foi. Completou. Completou. Eu quero agora ativar ele. E eu quero tentar chegar, sei lá, a 100 mil. Não sei. Vamos colocar esse aqui agora. Agora não dá mais upgrade, né? Não. Tá. Deixa eu ver. O 3. Beleza. Vamos colocar o 1 agora. Vamos chegar a 10 mil rapidão aqui. Ativa esse negócio. Olha a velocidade. Olha a velocidade. É isso. Boa. Agora eu vou ativar aqui, ó. 1. Eu quero chegar no 6 agora. Pera aí. Vamos. Ativa mais. Ativa mais. Quero mais números. Já ativa aqui pra colocar no 8. Eu quero chegar no 6 ali. É 316. Vamos. Ativa mais. Ok. Tô com 20 aqui já, ó. Pá, pá, 6. Agora aqui é 3, né? Beleza. Vamos lá. Não para de puxar. Não para de puxar. 1. Vai. Vamos. Eu posso clicar várias vezes isso aqui? Não, né? Caraca, eu quero... Se eu arrebentar isso aqui, deve ter alguma coisa pra arrebentar. Não é possível. Não é possível. Sério. Deve ter uma coisa pra arrebentar ali. Pronto. Cheguei a 3. Pronto. 316. Eu já coloquei os números que eu precisava. O que eu faço agora? Cara, eu não consigo encontrar nada que eu possa conectar isso aqui. Não tá plugado. O que eu faço, mano? Ó, aqui parece que tem... Isso aqui é rachado? Talvez, né? Talvez eu encontre um martelo. Sei lá. Eu não consigo puxar isso aqui pra bater ali, não, né? Ô, meu Deus. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mano. Continua juntando aí. Vamos juntar mais pontos. Vou tentar chegar a 100 mil e clicar no Submit. Não sei. Opa. Continua colocando. Não para. Parece que ele tá travando o som agora. Não sei. Deu algum bug no som aqui. Ok. Eu não tenho mais o que fazer com esse bagulho. Vou tentar enviar. Deixa eu ver em enviar. Eu preciso de mais números. Tá bom. Vamos tentar enviar esse número. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu preciso enviar uma vez. Consigo pegar essa orb? Não consigo pegar também, né? Caraca, não é possível, mano. Ok. Eu cheguei a 100 mil. Putz, eu vou gastar com isso? Vai. Eu errei. What the fuck? Como é que eu vou descobrir? Ô, peraí, 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 peraí. Tem um negócio aqui. Tem um bagulho aqui. Não tem? É dois? Hã? Tem um número aqui, não tem? Dois? Sei lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas daí tá contradizendo o seis, não é? Peraí. Não consigo levar isso aqui pra cima? Não consigo. Ali em cima tem um negócio, parece um dois, mano. Eu não sei se é dois, tá ligado? Parece dois, mas não sei. Caraca, que doideira, mano. Que doideira, não sei. Será que o último dígito é dois? Eu não sei. Putz, eu errei, cara. Demorou muito pra chegar nos 100 mil e eu errei. Não é possível. Cara, eu acho que é o último número, mano. Eu tô olhando ali, mas parece... Eu não sei se eu tô enxergando direito, tá ligado? Tô olhando, mas eu acho que o último número, ele deve ser dois. Eu não sei. Agora, o problema é que se eu errar a senha, como é que eu envio tudo de novo? Tá, coloca um, dois. Tá, e agora, como que é esse aqui, maluco? Não tem mais nada, eu não vejo nada. Tá tudo no upgrade melhor aqui. Não sei o que eu tô fazendo de errado. Não é possível. Aqui ele me deixa ver. Uh, oh, oh, o penúltimo número é nove. É nove, é nove, é nove, é nove. Põe aqui, então. Põe aqui, nove. Tá, e agora? Só tenho mais um número agora. Qual que é o último que falta? Tá aqui, ó, o nove. Cadê? Tava aparecendo. Ali, ó, ali, ó. Dependendo do dígito, eu consigo enxergar. Ah, depende do número de LEDs ligados no display. Caraca, que da hora. Peraí, deixa eu olhar de novo. Nove. Vamos olhar o display de novo. Vamos juntar mais. Junta mais. Ok, não tem nada. Tem umas sombras que aparecem do nada, né? Se eu desligar isso aqui, eu enxergo melhor? Não, tá. Vai. Tá, apareceu o nove ali mesmo. Eu vou juntar mais. Eu quero juntar mais. Vamos. Aliás, vai juntando mais pra clicar aqui. Clica aqui. Bora, 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 bora. Ok. Acho que só falta mais um número, ó. Tá vendo que tá aparecendo nove ali, ó? Nove, nove, nove. Uh, lá em cima. É o dois. É o dois, é o dois, é o dois, é o dois, é o dois aqui em cima. Eu vi, ó. É um doizinho aqui, ó. Bora. Vai aqui. Vamos. Um, dois. Agora eu preciso de cem mil. Bora. Será que essa é a senha? Será que é a senha? Ó, o nove tá aqui, o dois tá ali em cima, tem um dois no final aqui. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que essa é a senha. Bora. Não para, não para agora. Vamos chegar até cem mil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que jogo legal, mano. Muito bom. Cara, que animal. Mecânica clicker com puzzle game. Isso aqui foi fenomenal. Sério, isso aqui. Se for esse aqui, eu espero que eu esteja certo. Vamos lá, vamos enviar o bagulho. Se for isso aqui, eu, 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 eu realmente tô impressionado. Vai. Foi. Fez um barulho diferente, não fez um... O que acontece agora? Ih, desligou. Tá desligando tudo. Puxa. Eita, tá dando curto circuito. Mas acho que eu consegui. Muito bom, mano. Caraca, que impressionante. Foi? Ah, não. Está de zoeira. Desligou. Parabéns. Muito bom. Que jogão, velho. Que jogão. Sério, você ganhou no meu jogo. É isso. Cara, esse maluco. Sério, que criatividade. Valeu a pena? Valeu, mano. Valeu muito a pena. Foi muito divertido, cara. É, parabéns. Olha aí. Gostei do jogo. Muito bom. Se quiser jogar, o link tá aqui na descrição. O jogo é grátis, tá bom? E fechou. Fechou o jogo. Agora não tem mais jogo. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembra de deixar seu like, se inscrever. Coloca um comentário aí pra melhorar engajamento, pra mais gente receber esse vídeo, tá bom? Valeu, até mais e fui! Um obrigado a todos os membros e em especial pra João Vitor Zenaro. Valeu, galera. Obrigado.